Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É a alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopuladas. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Para começar, os temas desta semana serão a revisão da Lei das Nomeações Familiares, passos sociais e listas legislativas do CDS-PP. Mas primeiro, os nossos convidados. Sentado à minha direita, tem o Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, da JTSD Fundão, Presidente da JTSD Fundão. E à minha esquerda, Duarte Marçal, do Secretariado da Federação da JTS de Lisboa. Acho que está certo, não é? Exatamente. Obrigado. Cristiano, vamos começar contigo. Revisão das leis da nomeação familiar. O Costa e o Presidente da República parecem estar de acordo com a necessidade de haver uma reformação da lei. O CDS e o PCP dizem que a ética não se legisla. E o Rui Rio diz que é preciso uma alteração muito fenomenal da lei para ser apoiada pelo PSD. Comentários. Bem, antes de mais, boa tarde. Eu acho que é um erro, seja de, ou melhor, de que partido quer que venha, pensarmos na resolução deste problema ou deste escândalo, o Family Gate, como já lhe chamam na comunicação social, pensá-lo, de alguma forma, como um problema de lei ou como um problema de legislação. Nós, desde a nossa discussão de há duas semanas, ou de um último podcast, aprofundei um bocadinho mais as questões e este problema do ponto de vista legal e, em 2016, depois do escândalo do Galpgate, o Governo decidiu lançar, lá está, de alguma forma, para conter a hemorragia, o Código de Conduta do Governo. E nesse Código de Conduta do Governo, no artigo 6º, está lá bem explícito uma remissão para o Código de Procedimento Administrativo, no meio dos artigos 69 e 73, que já nos apresentam, de alguma forma, aquilo que são incompatibilidades, sempre que o Governo tiver uma relação, ou um membro do Governo tiver uma relação familiar com o beneficiário de uma dada decisão. O problema, parece-me lógico, é que o Código de Conduta do Governo não tem força legal nenhuma, é um Código de Ética, como bem deve ser, daí se chama-se um Código de Conduta, e temos um grande problema, sobretudo com a remissão que faz para a legislação do Código de Procedimento Administrativo, que diz que este tipo de incompatibilidade apenas se aplica a parênteses em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral. E nós já tivemos alguns casos de nomeações duvidosas neste Governo, em que estamos a falar de primos que, por exemplo, não estariam cobertos por aquilo que seria a letra da lei. Depois apenas vincula aquilo que são os membros do Governo e acaba por não vincular os membros de gabinetes políticos ou outros membros de gabinetes equivalentes, o que também é um problema óbvio. Agora, parece-me que, no meu entender, alterar a lei não é a solução. E acho que nós temos visto, de há alguns anos para cá, naquilo que têm sido, sobretudo, algumas iniciativas e propostas legislativas, sobretudo à esquerda, em que nós estamos quase a derrogar aquilo que é o common sense, vamos ver sobre o qual se fundou tudo aquilo que é lei e legislação em Portugal, e, aliás, em todo o mundo, e, evidentemente, que é uma inspiração que precisa de ser considerada, e que, no fundo, se formos a ver, basta. Nós tivemos casos, por exemplo, não é só agora destas propostas de alteração legislativa, como apresentou, por exemplo, o Pedro Delgado Alves. E até achei muito curioso ser o Pedro Delgado Alves a fazê-lo, tanto que também está envolvido no próprio escândalo das nomeações políticas, em concreto, devido à mulher dele, e que vem já dizer que a lei é para ser alterada já, e o mais depressa possível, para entrar em vigor ainda durante este último mandato eleitoral do Governo, até agora às eleições de 2019. O que também não deixa de ser curioso, porque mostra, novamente, aquilo que é uma tentativa, de alguma forma, do Governo, de conter a hemorragia para o público, e quase de alibar-se daquilo que foram as responsabilidades deste tipo de ações. Resumindo e concluindo, acho que é, sobretudo, um problema de moral, um problema de ética. Devemos saber que, face àquilo que são as condições do país, face àquilo que são as condições dos jovens portugueses, face aos nossos números de desempregados, talvez não seja o mais correto, sempre que temos a possibilidade de contribuir com um combate àquilo que é o desemprego, o fazermos através de critérios que, por mais que possamos alegar que alguns ou outros serão por competência própria, por mérito próprio, eu acho que é desonesto chegarmos e dizermos que são todos por competência, porque certamente há casos duvidosos. E exemplo disso foi agora recentemente ainda a própria demissão do tal membro do gabinete do secretário de Estado do Ambiente, e depois o próprio secretário de Estado foi demitido. Portanto, o governo já assumiu, bem, há aqui situações que não foram e não decorreram de acordo com aquilo que devia ter sido feito. Duarte, António Costa, Presidente da República, estamos de acordo com a necessidade de se fazer uma alteração à lei, um bocadinho na semelhança do que os franceses fizeram agora na semana passada, e hoje, poucos minutos antes de ter saído, de termos começado a gravar este podcast, saiu uma notícia a dizer que se vai estender esta questão das nomeações diretas até aos primos em terceiro grau de parentesco, acho que sou eu. Qual é que é o objetivo de António Costa com esta medida? O que é que ele está a tentar travar? Que mensagem é que ele está a tentar passar? Porquê? Bom, então, boa tarde a todos em primeiro. É assim, a meu entender, o que o António Costa estará a tentar evitar serão os casos sucessivos de ligações familiares no governo que aconteceram até agora. Isto do Familygate não é uma coisa original do Partido Socialista, já se soube que durante o governo do Cavaco Silva houve imensas nomeações familiares, inclusive também no governo do Passo Escolho na coligação com o CDS houve também inúmeras ligações familiares. Portanto, isto é uma prática que tem sempre acontecido. Agora, porquê que eu acho que é uma boa ideia legislar sobre isto? Porque eu, ao contrário do CDS, do PCP e também da posição do PSD, eu acho que efetivamente a ética se legisla. Mas isto precisa aqui de uma certa clarificação. Ou seja, a lei não muda pensamentos, mas a lei muda efetivamente comportamentos. E por isso é que é essencialmente necessário para mudar isto. Porque é assim, a praxis daquilo que foi a governação tolerava esta prática. E esta prática estava de acordo com a ética dentro dos cargos de governação dos últimos governos portugueses pós-25 de Abril. Ora, não podemos censurar quem adota a prática da função de todos os governos, PSD e CDS, mas reconhecendo que existe um choque na comunidade desse problema e assumindo que esse é um problema, cabe então a um bom governo que diz lá precisamente sobre isso. E porquê que para mim isso é especialmente bom? Como muito bem o Cristiano disse, o Código de Conduta apenas faz remissão para o CPA. E o CPA, além de não culminar a grande sanção, porque senão teria havido sanção, o próprio CPA apenas limita às linhas diretas. E o que nós vimos até agora, tanto nos governos do Passos Coelho como nos governos de Cavaco de Silva, é que essa linha abrangeia muito, portanto, a ligação familiar abrangeia muito mais pessoas. Neste sentido, eu acho que o objetivo do governo, e também será também a leitura do Presidente da República, é estender essas incompatibilidades a mais pessoas, evitar o, portanto, evitar a censura da opinião pública, porque da forma como isto foi conduzido pelos meios de comunicação social, acabou por não se falar da competência das pessoas, mas simplesmente no facto de terem sido nomeadas por causa da família. Eu vou já dar aqui um exemplo só muito concreto, só para explicar um bocadinho a este ponto. Por exemplo, o Paz Ferreira foi nomeado e ninguém alguma vez poderia questionar o Paz Ferreira estar casado com quem está. Porquê? Porque Paz Ferreira tem um currículo, dos melhores currículos e é um grande académico. O que é que nós concluímos daqui? O que nós concluímos daqui é que foi Paz Ferreira foi reduzido ao marido de uma pessoa. E qual é que é o problema? O problema aqui é que o governo no fundo tenta reagir até a uma opinião pública que foi claramente conduzida de uma forma má pelos meios de comunicação social mas que o impacto não obstante será sempre de erudição das instituições democráticas. Nesse sentido existe uma resposta clara do governo para tentar precisamente que essas instituições se consolidem e portanto aperfeiçoar essa lei. Portanto, em conclusão e assim muito rápido devemos sim legislar devemos sim criar sanções e devemos sim mudar a ética de uma forma legal das instituições para que quando não esteja lá o Partido Socialista o Partido Social Democrata não repita a proeza ou o Partido do CDS também não repita a proeza. Francisco Camacho o Duarte disse aqui a frase a lei não muda pensamentos mas muda comportamentos. Para outro lado o CDS vem dizer que a ética não se legisla. Como é que se defende esta posição política que o CDS tomou perante este assunto? Boa noite a todos ou boa tarde ou até bom dia conforme os ouvintes e a hora em que ouvem. Mas queria dizer a este respeito esta questão da ética e é curioso ser o Partido Socialista a propor uma iniciativa legislativa já com alguns contornos impulsionado um pouco também pelo entendimento do Presidente da República a este propósito que seja o PS a dar este passo porque realmente eu compreendo atenção o motivo que leva o Presidente da República a abordar este tema e a propor esta solução. Compreendo porque efetivamente no que é esta tão apregoada ética republicana que o Partido Socialista muitas vezes tenta trespassar ela não se verifica e quando a ética não se verifica no exercício político há muitas vezes a tentação de legislar e há este entendimento que se o texto legal se a letra da lei plasmar uma solução há uma mudança de comportamentos. O problema neste caso em particular é que a solução legislativa não é nada fácil. Eu tive a oportunidade de ler e de analisar um pouco desta legislação francesa que tu já falaste que vem precisamente na sequência também de um escândalo político no caso francês em particular do Partido Republicano em que se desencadeou aqui um fenómeno de nomeações por parte de deputados de assessores nomeação direta. Ora há duas dificuldades aqui que eu queria assinalar que são e um princípio o princípio é de que é um erro legislar perante perante os acontecimentos que a matéria legislativa procura incidir num momento urgente e imediato porque as normas normalmente procuram-se que tenham duas características a generalidade e a abstração não é necessariamente assim e no caso em particular queremos suprimir este tipo de nomeações ou de indicações Ora repare-se a iniciativa do Partido Socialista apresentada curiosamente por Carlos César líder da bancada parlamentar do PS inicialmente já teve duas mudanças num prazo de 24 horas primeiro entendia-se que não poderia existir uma nomeação direta até ao terceiro grau agora o PS há sensivelmente 4 ou 5 horas já vem retificar e acresce um degrau não é o terceiro grau é o quarto grau portanto vamos fazendo estas incidências e estes aperfeiçoamentos perante o caso que vai acontecendo vamos melhorando e no caso em particular do presente governo esta é uma matéria uma proposta legislativa que ainda se sabe pouco mas do que se vai já sabendo é claramente insuficiente e não dá qualquer resolução aos escândalos que temos verificado evitaria uma situação que foi a situação que o Cristiano já falou em particular do do Carlos Martins e do seu primo que enfim houve um pouco de bom senso que tem faltado muito a este corpo governativo e o António Costa se calhar porque ainda mais preocupado com sondagens não tomou conta desta relação familiar e chamou a atenção a quem a quem de direito e agora esta é uma é uma dinâmica que exige um princípio que falta muito ao PS que é o bom senso na gestão e na articulação dos seus quadros é um tema que tem sido muito falado eu acho até até acho uma péssima estratégia política esta iniciativa ter como portas vozes os protagonistas que ouvimos porque realmente parece muito muito pouco credível e voltamos ao tema que é muito abordado do ser e do parecer e o Partido Socialista pela voz destes intervenientes não é nem parece eu compreendo a dimensão mas dou-te esta resposta que acho que é uma matéria que merece profunda reflexão mas merece em primeiro lugar uma exigência por parte dos intervenientes que é anterior a qualquer processo legislativo e se o PS está assim tão preocupado com este tipo de situações eu dou uma sugestão ao Partido Socialista é que corrija já estas situações antes de legislar sobre qualquer coisa se me permite só muito rápido e assim muito telegraficamente em primeiro lugar a falta de ética e bom senso não é exclusiva do Partido Socialista como eu disse inicialmente na minha intervenção uma ética acompanha todos os governos no fim da República em segundo lugar a lei tem claramente abstração e generalidade uma vez que não é concreta uma vez que não é que não é concreta para uma pessoa e tem a abstração suficiente em terceiro lugar o objetivo ok o objetivo é legislar para o futuro o objetivo não é tanto ou seja tirar acabar com as nomeações e o problema fica resolvido o problema será sempre legislar para que no futuro os governos do PSD do CDS e outros governos que aí possam vir não possam fazer isso por fim a alteração não me choca nada aliás a alteração só mostra a intenção do Partido Socialista de aperfeiçoar a lei e que além desse aperfeiçoamento da lei que a lei vai mudando conforme aparece em casos portanto ela começa a aumentar por outro lado a lei ainda tem que ir à especialidade portanto ainda vai ter que ser revista por todos os partidos e só no final é que sairá portanto isso não me choca e até acho que é um ponto a lei ainda vai ter que fazer o seu caminho mas nós também temos que fazer agora o nosso desculpa tenho que passar para o próximo ponto eu percebo vamos ver se no fim temos algum tempinho aqui para responder a estas questões eu queria só mesmo rapidamente passar para o próximo tema que é a questão dos passos sociais Eduardo eu sei que tu acabaste de ter a última intervenção mas vou voltar a passar a palavra a ti que é que todos nós sabemos vagamente o que é que se vai alterar com estes novos passos sociais com o passo navegante a ter o valor único de 30 euros a essência de um passo familiar a duração do passo todas estas questões técnicas eu não sei se o Duarte vai querer falar delas um bocadinho mas acima de tudo esta situação tem criado contentamento e descontentamento consegues contextualizar mais ou menos qual é que é os motivos desta reação desta reação geral e aliás porque é que o PS achou que era esta a medida e a altura apropriada para a fazer ok eu vou ser muito breve só para explicar em quanto é que é os passos sociais os passos sociais têm duas modalidades há o passo metropolitano e o passo municipal o passo municipal irá custar a 30 euros para dentro do município e o metropolitano 40 para individualmente depois em termos de famílias haverá o de 60 euros que é para o município para toda a família e o metropolitano de 80 basicamente o metropolitano são todos os municípios são os 18 municípios de Lisboa e todos os municípios do porto o municipal será só no município de Lisboa e ambos os passos tanto o metropolitano como o município abrangem todos os transportes públicos públicos e privados tanto na área do município como na área urbana de Lisboa dito isto só fazendo aqui um pequeno enquadramento porque é que eu acho que esta medida foi francamente positiva em primeiro porque é de certo modo consensual os partidos muitos deles já tinham demonstrado a adesão a isso passo até a citar o PSD Madeira que implementou a medida e disse que foi uma grande importância para o desenvolvimento dos cidadãos e teve uma grande importância social na vida das famílias porque é que eu concordo plenamente com o PSD Madeira e acho que o Partido Socialista tomou uma boa posição tomou uma posição porque se nós pensarmos numa família média que morre fora de Lisboa uma pessoa gasta por exemplo se tiver 2 ou 3 filhos gastará mais de 100 euros por cada filho o que nós aqui vamos fazer é uma pessoa que teria uma teria despesas na ordem dos 200 300 euros consoante o número de filhos passará a ter 80 euros isto significa para famílias e em Portugal em que a maior parte é o país da Europa em que mais pessoas recebem o salário mínimo isto corresponde no final a um aumento brutal do dinheiro disponível de cada família portuguesa eu acho que aqui fica mais ou menos explicado porque é o contentamento dos portugueses vemos também que grande parte do dinheiro para estes transportes foi aplicado em Lisboa e no Porto isto não vem com despesismo sobre o interior mas sim de uma visão global de Portugal e porquê que isso assim o é? porque vemos que Lisboa tem mais de 1 milhão de pessoas a grande área metropolitana vemos que a grande área metropolitana do Porto também tem mais de 1 milhão de pessoas nós estamos aqui a falar só nestas duas quase 20% de todos os portugueses isso é 1 em cada 5 portugueses só nestas duas áreas evidentemente que nas outras áreas houve um investimento e não tão grande como é evidente mas nós também nós também sabemos que são nestas áreas precisamente que existem mais problemas de transporte e acima de tudo acesso aos transportes porque a principal parte do emprego está na cidade e é uma forma de combater o emprego eu vou-vos só dar este número está estudado que uma pessoa que tem acesso a 1 metro por exemplo tem 18 vezes mais chances de arranjar um trabalho do que uma pessoa que não tenha 18 vezes parece ridículo mas é verdade e portanto o que é que o Partido Socialista aqui no fundo conseguiu fazer? o que é que o Partido Socialista no fundo conseguiu fazer foi de facto emancipar as pessoas que tinham poucos rendimentos e permitiu-as de facto conseguir aceder a trabalhos no centro de Lisboa de facto conseguir a que os filhos conseguissem estudar na escola conseguissem estudar na universidade baixando os custos para todos agora porque é que eu acho que a parte do descontentamento poderá vir? bom por um lado existem duas críticas que para mim foram lançadas mas depois deixarei o Cristiano e o Camacho fazerem o resto por um lado nós temos o facto da crítica de não termos aumentado na oferta e já agora houve um aumento de 70 mil na procura dos espaços e em segundo não temos feito um grande aproveitamento no caso do interior portanto porque é que eu acho que isto não na verdade são a primeira será sobretudo uma falsa crítica porque primeiro temos mais de 70 mil pessoas a usar transportes públicos quer dizer duas coisas quer dizer que vamos ter cidades menos poluídas que temos menos carros e que vamos ter mais pessoas a usar transportes públicos em segundo lugar também quer dizer que agora vai haver mais procura e que essas receitas vão reverter receitas próprias para depois conseguirmos o investimento em segundo lugar dentro das opções políticas e não sendo possível a oferta e a procura ao mesmo tempo não sendo possível dar o acesso às pessoas e oferecer os transportes ao mesmo tempo eu acho que a opção do Partido Socialista de primeiro permitir o acesso às pessoas aos transportes e na próxima legislatura que é esse o objetivo aumentar efetivamente a oferta desses mesmos transportes é a meu ver muito bem e é muito bem porque primeiro permitimos às pessoas o acesso porque o que é que vale aumentar a oferta se as pessoas não têm acesso defender isso é ou defender menos transportes públicos ou não ter noção de que as pessoas que têm menos rendimentos não terão acesso portanto eu diria até absurdo aumentar a oferta quando as pessoas não têm acesso primeiro oferecemos o acesso depois aumentamos a qualidade e acho muito bem em relação ao interior como eu já expliquei é na grande área metropolitana de Lisboa e do Porto estão concentrados os principais trabalhos está concentrada a principal parte do tecido empresarial é aí que os transportes públicos são essencialmente mais necessários e é precisamente aí que foi a aposta grande parte da verbo e portanto a meu ver também muito bem Francisco Amacho já ouvimos aqui deste lado os argumentos positivos desde a necessidade de defender o ambiente a questão disto ser um elemento de mobilidade física e social a defesa do PSD Madeira também já ouvimos aqui de outro lado alguns contra-argumentos que foram apresentados a questão do centralismo muita preocupação de ser o país a ter que pagar uma coisa que vem por parte de Lisboa que contra-argumentos ou até argumentos a favor é que o CDSPP tem a apresentar em relação a este assunto bem Luís deixa-me dizer-te o seguinte esta visão que o Duarte aqui apresentou é muito curiosa que é e é a reveladora da estratégia que o Partido Socialista procura implementar se eu bem percebi então primeiro procuramos eu não concordo com esta visão nem acho que se verifique primeiro fomentamos o o o o acesso de quem já tem o transporte e só depois é que se pensa em disponibilizar transporte a quem ainda não tem essa possibilidade independentemente do preço essa 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 é uma visão muito curiosa que vai eu no final vou abordá-la não posso deixar de pensar que isto é uma estratégia puramente eleitoralista por parte do Partido Socialista e explico em primeiro lugar eu quero deixar muito claro que sou altamente apologista da utilização de transportes públicos da utilização de outros transportes suaves não não serão não serão sim sim há mecanismos de partilha há várias há várias visões para uma rede de transportes que seja amiga do ambiente e acho que isso partilhamos que é um desenvolvimento e um progresso para a nossa sociedade agora há uma ideia que há aqui duas ideias que eu acho que o Partido Socialista procura vender o Duarte já já fez aqui um bocadinho da sua propaganda associada ao atual governo que são a primeira ideia é que esta medida vai necessariamente aumentar a utilização dos transportes públicos porque há uma verdadeira aposta nestes meios e portanto combate-se um estigma que existe e factos que estão em cima da mesa Portugal neste momento segundo dados do Eurostat do ano anterior é o segundo país da União Europeia com menos utilização em que a população utiliza menos transporte público porque será e vamos ver é que isto deve haver fundamentação que não tem qualquer teor técnico que depois dá nestas ilusões e depois em segundo lugar uma ideia que se tem vendido que eu também não concordo de que as pessoas por esta diminuição no valor dos espaços e que é uma franja de população considerável que será a utilizadora isto parece-me evidente despenderão menos transportes menos dinheiro nos transportes e no final no final de cada mês terão mais rendimento disponível e portanto eu gostava de contrariar estas duas ideias com dados e vamos a isso há uma entidade insuspeita o Instituto Nacional de Estatística que fez um estudo muito recente em que apura quais são as razões para que não se use o transporte público e são três principais razões que são apontadas pelo INE para a não utilização do transporte público por parte da população o primeiro motivo é o tempo de espera que gera imprevisibilidade na utilização do transporte em segundo lugar a qualidade do serviço e em terceiro lugar a falta de acesso ao local de destino ou de origem portanto não é apontado aqui propriamente embora seja uma questão relevante mas neste elenco do INE não vislumbramos nenhuma questão associada ao preço da aquisição dos passos ou do valor da viagem portanto há aqui uma estratégia completamente errada que é eu enfim avulsamento e análise pontual diminuição do valor do transporte aparente ser positiva para as famílias e para qualquer cidadão o problema é que esses não são os principais razões pelas quais as pessoas não utilizam os transportes e isto não é a visão do CDS é uma visão plasmada num estudo do INE portanto se nós queremos ter transportes atrativos transportes públicos atrativos e eu sou favorável a isso tal como a Juventude Popular e o CDS então temos de começar por combater as verdadeiras razões para a não utilização de transportes por parte dos seus potenciais passageiros portanto esta solução que o PS propõe não combate nenhum problema estrutural da não utilização de transportes isto é relativamente líquido e a diminuição do preço dos transportes também é uma medida interessante mas extremamente superficial é mais um truque é mais um truque socialista porquê? porque se formos a ver pese embora esta medida possibilite na aquisição e na despesa de cada agregado familiar uma diminuição as famílias vão pagar estão a pagar esta esta medida de um modo aparentemente discreto mas para os mais atentos que é evidente a semana passada tivemos registros record da carga tributária em Portugal em 2018 foi a carga fiscal mais elevada de todos os tempos 35,4% do PIB a receita arrecadada pelo Estado português e imagine-se qual foi este valor record superou que valor o valor do ano 2017 portanto este é um presente envenenado que se dá às famílias portuguesas em que dá-se com uma mão e tira-se com o corpo todo e portanto no final do dia cria-se esta ilusão em que a carga fiscal hoje verificada tem grande incidência sobre os impostos que são transversais a toda a população e é uma ilusão dos princípios dos princípios que queremos para a gestão do erário público até porque e terminava terminava assim esta é uma circunstância esta é uma circunstância que a esta circunstância acresce que há o menor investimento público de sempre e é curioso que o Partido Socialista adota agora esta estratégia há seis meses das eleições legislativas e que a propagandei de um modo tão incisivo e há aqui um dado que também é factual eu gostava de partilhar porque eventualmente podemos não ter todos isto presente estas propostas têm especial incidência e benefício em três em três círculos eleitorais que são o círculo eleitoral do Porto o círculo eleitoral de Lisboa e o círculo eleitoral de Setúbal e imagine-se onde é que os partidos que hoje em dia têm especial incidência nesta opção governativa o Partido Socialista ao PCP e o Bloco de Esquerda têm mais adesão eleitoral pelo menos por referência ao ultimato eleitoral é que destes três círculos eleitorais resulta a grande maioria das eleições e dos mandatos do Partido Socialista no quadro parlamentar portanto não podemos é inegável que isto é uma medida eleitoralista que muito bem no curto prazo poderá poderá criar esta sensação de poupança mas que tem esta estratégia de alta carga fiscal e no médio e longo prazo não resolve os problemas estruturais da mobilidade e da utilização dos transportes públicos 10 segundos ok em primeiro lugar eu percebo porque é que o CDS acha que é eleitoralista uma vez que o CDS nunca consegue fazer medidas populares isso acontece porque o CDS é no fundo um partido de classe de classe urbana é um partido de elite deixa-me terminar por favor se quiseres rebater os argumentos que eu te apresentei que são técnicos e estatísticos é uma questão se quisermos entrar aqui nesta redoma do PS que privilegia a sua oligarquia podemos continuar eu vou-te rebater cada um dos teus argumentos ok mas eu quero deixar aqui bem claro que o CDS não consegue ser eleitoralista porque precisamente não fala ao povo em segundo lugar ok sob o Instituto Nacional de Estatística tive uma notícia ontem a dizer que mais 70 mil pessoas desde que a medida saiu aderiram ao passo social eu não percebo porque é que o Instituto Nacional de Estatística não conseguiu prever que 70 mil pessoas por causa do preço baixasse terem juntado portanto deixe-me terminar deixe-me terminar na agenda do PS contra factos contra factos não há argumentos meu caro eu estou à espera que rebata-se uma coisa é estatística outra coisa são os factos 70 mil pessoas aderiram aos passos sociais isso é uma coisa inegável segundo ponto em relação em relação às famílias pagarem ok em relação às famílias pagarem um quem paga o salário mínimo não paga IRS segundo lugar paga IVA que foi isso que eu falei é o que eu tinha de falar que é haver o IVA haver o IVA e termos a maior coleta do IVA não é porque aumentámos o IVA o IVA não aumentou desde o passo escolho na verdade o que nós tivemos foi mais consumo e porque as pessoas consumiram mais conseguimos ter a maior oferta portanto nós conseguimos manter o IVA da coligação e por devolvermos rendimentos às pessoas elas de facto aumentaram o IVA e em segundo lugar tu estás a ser extremamente desonesto porquê? porque uma família que ganha 300 euros ao final do mês obviamente que aquilo que gasto em IVA nunca vai dar 300 portanto aqui fica bem claro que houve mais oferta houve mais oferta houve mais procura a isto e em segundo as famílias pagam menos Cristiano agora finalmente vou-te poder passar a palavra depois deste encontro aqui de ideias eu já me sinto da cabeça aquilo que eu te queria perguntar tu ouviste os argumentos positivos e negativos de ambos os lados o parecer é que imite sobre isto para começar é importante desconstruir esta ideia eu quero deixar de parte e afastar qualquer ideia que possa haver do mínimo vislumbre de responsabilidade financeira naquilo que foi esta medida do Partido Socialista não vamos cá com o aumento da carga fiscal que trouxe mais maior receita tributária que ajuda a compensar com este aumento de despesa ainda em fevereiro de 2019 a dívida pública tinha voltado a aumentar em termos absolutos para 250 mil milhões de euros a partir deste número e a partir destes aumentos desde que este governo tomou uma posse em termos absolutos não é coincidente com aquilo que se pode chamar responsabilidade financeira na gestão da réus pública em segundo lugar e bem mais importante e num tom se calhar um bocadinho mais chateado custa-me ouvir a maior parte daquilo que foi a argumentação do Duarte evidentemente e também não concordei com algumas coisas que o Francisco disse mas sobretudo o Duarte quando de maneira quase desplicente acusou o CDS de não conseguir ser um partido populista porque não consegue fazer política popular porque é sobretudo um partido um partido urbano um partido um partido um partido urbano o problema é ser sobretudo um partido urbano e se recuarmos se recuarmos 25 segundos naquilo que foi a intervenção do Duarte nós ouvimos uma coisa como em Lisboa que estes instrumentos são mais necessários porque é onde está concentrado na maior parte o tecido empresarial ouvir isto para uma pessoa que não é de Lisboa não é do Porto não é de um grande centro urbano e quase dizer já não vale a pena investir no interior porque realmente a maior parte das pessoas e da riqueza está concentrada no litoral então se o interior não gera riqueza suficiente para o país não vale a pena investir nele isto é um argumento muito perigoso depois acho que o Duarte tem de estudar melhor os dossiers porque certamente compreenderá que o PSDM da Madeira quando veio a público em tom de regozijo relativamente aos espaços sociais não se estava a referir aos espaços sociais que foram reduzidos por parte da iniciativa do Governo Central mas por parte da iniciativa do Governo Regional da Madeira recebeu os fundos do Parlamento com a maioria foi uma iniciativa do Governo Regional da Madeira que fez com que os espaços sociais baixassem na Madeira daí o PSD Madeira ter evidentemente vindo a congratular-se por aquilo que foi a medida tomada pelo seu Governo Regional que é muito bem governado e esperemos que continue a ser por muito mais décadas depois em segundo lugar que acho que é importante aprofundar esta questão do interior há várias coisas que me preocupam e os números foram um bocado jogados pelo ar porque para além daquilo que foi uma verba de 104 milhões de euros que foi aplicada neste fundo a que o Governo vai chamar de programa de apoio à redução tarifária não está só vem também acompanhado de uma redução ou melhor de um investimento na linha em novos equipamentos ou na própria expansão do metro ou em novos processos de reforço ou de sinalização com um investimento a acrescentar de 340 milhões na área metropolitana de Lisboa e de 360 milhões na área metropolitana do Porto falamos em quase 760 milhões de euros só neste investimento direto a juntar aos 104 milhões deste programa de apoio à redução tarifária e estamos a falar de uma brincadeira com qualquer coisa como 800 milhões de euros o custo de reduzir as portagens na A23 e na A25 que é uma real necessidade daquilo que são as populações do interior está estimado em 100 milhões de euros ou seja estamos a pedir 12% daquilo que o Governo insistiu nas grandes áreas metropolitanas comparativamente àquilo que investe no interior e outro argumento que é importante ser refutado e que foi apresentado pelo Duarte porque aí sim concordo um bocadinho com o Francisco quando diz que o Duarte vem a enunciar a cartilha assim é porque o grande argumento o Duarte foi para além deste absurdo que é onde está concentrada a maior riqueza do território nacional e onde deve ser investido foi também apresentado que deve assim ser porque é onde está concentrada a maior parte dos habitantes o problema é quando vamos fazer as contas e comparar aquilo que foi o investimento público nesta rede de metro comparativamente com o número de habitantes e isso colhe a se calhar a percebermos de certos números e certas coisas que parecem escondidas quando fazemos uma pesquisa demasiado rápida desde logo quando temos por exemplo na zona de Lisboa no total de investimento a dar um valor de 27 euros por habitante na região do Porto de 8 euros por habitante e para o resto do país inteiro num rácio de 2 euros por habitante ou seja em Lisboa cada cidadão e cada habitante recebeu um investimento de 27 euros no resto do país recebeu um investimento de 2 euros se isto não é uma medida que de alguma forma lese aquilo que é os interesses de todo o território nacional então eu vejo muito ou vejo uma grande complicação em perceber o que é que pode ser e para terminar a minha intervenção apenas dizer que isto é a típica medida socialista e comunista e tudo o que der para fazer com isto à esquerda porquê? porquê? porque é o mesmo princípio desastroso que se usou já por exemplo na altura dos manuais escolares gratuitos para toda a gente e nós continuamos a tratar de forma igual aquilo que é evidentemente diferente e nós relativamente agora falando em termos concretos naquilo que foram os dados e a redução dos espaços sociais nomeadamente falando no valor dos 30 euros vamos ver beneficia da mesma forma aquela pessoa e aquela família e aquele agregado que tinham rendimento para o pagar e aquele agregado que não tinha esse rendimento para pagar e em vez de o Estado ter gasto ou perder receita no valor de X milhões poderia ter evitado este investimento se tivesse balanceado as coisas proporcionalmente àquilo que são os rendimentos dos agregados depois em segundo lugar aliás em terceiro lugar e finalizando ainda relativamente a esta questão que é o argumento absurdo daquilo que é o impacto ambiental e a redução de gases sobretudo dizia o ministro que era preciso cumprir com as metas europeias e temos de reduzir até 2020 ou 2021 até 2030 temos de reduzir em 25% aquilo que são as nossas emissões como se fosse efetivamente o número de pessoas que vão deixar de andar de carro em Lisboa para passar a andar de metro viesse a fazer alguma diferença naquilo que são estes números comparativamente àquilo que é o impacto ambiental das grandes indústrias as grandes empresas em Portugal portanto e concluindo se o Duarte ou quem achar que é por 10 euros a menos no passo mensal que um agregado familiar vai deixar o carro em casa e deixar de lidar com o conforto do seu carro para se deslocar e com a previsibilidade como falava bem o Francisco vai ter de lidar pelo custo-oportunidade de menos 10 euros vai passar a habilitar-se a um metro constantemente cheio a um metro constantemente atrasado e um inúmero número inúmero número passa o plionagem de problemas associados à rede metropolitana bem e é com este se me permitires 10 segundos 10 segundos porque foi posto aqui em causa da minha honestidade eu acho que esse é um exercício sempre perigoso sempre perigoso dentro do quadro que há pouco falámos da ética sobretudo entre entre jovens dirigentes e que estão aqui a iniciar o seu percurso mas eu queria dizer isto o Duarte falou continuou-me por responder a estas razões que o INE apresentou mas fez mais referiu que o INE tinha publicado que tinham sido anunciados a aquisição de 70 mil novos passos ora quem anunciou esse número não foi o INE foi uma figura suspeita que foi Fernando Medina mas acreditando até nos números que foram apresentados eles continuam a não resolver os pontos que eu apresentei porque é natural que haja um aumento do número da emissão de passos eu próprio reconheci isso não se verifica é que haja mais um acréscimo adicional neste investimento na direta proporção de utilizadores destes transportes públicos e não é verdade também que os impostos que a matéria de impostos indiretos não se tenha verificado um aumento no presente governo o imposto sobre os combustíveis aumentou desde que este executivo tomou posse 15% e isto o dir-me ao Duarte ah mas isto é uma estratégia que vai precisamente contra o impacto ambiental bem nós sabemos em primeiro lugar infelizmente não há transportes públicos disponíveis em todas as regiões do país esse é o primeiro aspecto e depois por outro lugar os custos em matéria do imposto sobre produtos petrolíferos tem direta reflexão e impacto no consumo geral não é um quadro meramente de mobilidade em relação à falta de responsabilidade financeira do Partido Socialista eu acho que termos aumentado a dívida pública em termos absolutos é francamente positivo porque neste momento a dívida tem juros negativos portanto nós estamos a receber dinheiro do Banco Central Europeu para ter dívida o que nós estamos a fazer na prática é um reestruturamento da dívida e comprar a dívida para pagar a dívida de uma forma mais barata portanto isto é responsabilidade financeira segundo lugar em relação à falta de investimento do interior o que nós vemos é que realmente investir lá depois dá um maior retorno do ponto de vista fiscal e que podemos usar para o interior em terceiro lugar em relação ao que o Cristiano disse dos habitantes é pá isso é uma proposição super redutora de dividir o investimento pelo número de habitantes porque muitos destes investimentos acabam por não ser quantificados do ponto de vista monetário por exemplo o investimento de uma pessoa numa escola o investimento do Estado numa escola não pode ser quantificado em dinheiro isso é uma visão super simplista do que é o investimento público na parte do interior e agora só para responder aqui ao Cuca Macho disso dois pontos em primeiros aumentar a qualidade e responder aquilo que o INE vai fazer vai acontecer durante a próxima legislatura na próxima legislatura é a estratégia um mês depois de anunciar isto temos 70 mil pessoas que se juntaram segundo lugar em relação ao aumento do imposto dos combustíveis é facto aumentou-se 15% o imposto dos combustíveis agora eu tenho já que ver que isso não tem qualquer relevância dentro da carga fiscal do IVA porque a maior parte do IVA aumentou e isso também nos confirmou o FMI que o IVA aumentou principalmente devido ao consumo interno e ao consumo de bens de primeira necessidade e segunda necessidade portanto esse aumento não é relevante dentro do bolo do IVA e na prática nós tivemos a maior receita do IVA porque as pessoas tiveram rendimento e tiveram rendimento para consumir foi coisa que o governo do PSD e do CDS não conseguiram fazer sim não houve uma estratégia de crescimento aliás essa estratégia é tão negada pelo Partido Socialista que o Mário Centeno esta semana veio dizer que não houve grande alteração da política seguida no governo de Passos Coelho portanto há aqui umas coerências tão estáveis houve crescimento do PIB foi o ministro das violências disse ainda temos mais um tópico a falar esta noite foi Mário Centeno temos mais um tema para falar esta noite para fechar e depois podemos discutir isto tudo em privado último tópico listas legislativas do CDSPP o CDSPP foi o primeiro partido a apresentar as suas listas mais legislativas nelas constam várias surpresas nomeadamente Sebastião Bugalho um jovem jornalista a Raquel Raquel Apecacis pelo Circo de Leiria e Francisco Rodrigues dos Santos em segundo lugar no Porto Francisco Camacho consegues dar-nos aqui alguma breve visão sobre este assunto qual é a importância de estar-se a lançar tão cedo estes nomes são uma surpresa são uma relação o que é que Luís deixa-me dizer que os nomes eu acho que este é o momento indicado para se lançarem os nomes aliás é uma estratégia que tem sido assumida pela atual presidente do CDSPP já em matéria de autárquicas houve uma antecedência considerável em grande parte dos municípios onde o CDS apresentou e foram quase praticamente todos eles com exceção dos casos em que foi coligado candidaturas próprias e esse é um quadro que eu vejo como primeira nota muito positiva que é o de apresentar as listas do partido para o conhecimento por parte do eleitorado dos nomes que o CDS pretende que sejam sufragados e apoiados e portanto numa dinâmica de transparência acho que é uma estratégia bastante favorável permite ao eleitor ainda no momento em que não se está na espuma da campanha eleitoral fazer o seu diagnóstico sobre os nomes que são propostos e portanto o CDS apresentou na passada sexta-feira e aprovou os candidatos aos 22 círculos eleitorais quer dizer em particular os cabeças de lista quatro nomes pelo Porto pelo círculo eleitoral do Porto e seis nomes pelo círculo eleitoral de Lisboa e esse é um entendimento que eu enquadro genericamente como favorável falando das opções que foram tomadas há um misto de aposta na experiência que já existia e em caras novas isso é evidente e dessas caras novas eu gostaria de destacar se me permites a escolha do Francisco Rodrigues dos Santos presidente da Juventude Popular advogado com exercício profissional que até já foi reconhecido tanto na dinâmica política como do direito no passado ano pela revista Forbes e essa é uma aposta que eu acho muito positiva por parte da Direção Nacional do CDSPP o Francisco irá em segundo lugar pelo círculo eleitoral do Porto e mais do que ser o representante da JP eu acho que é a possibilidade de um agente político com grande dinâmica com grande intervenção com grande coragem e sentido na causa pública de dar uma aragem aos quadros parlamentares do CDS que efetivamente careciam de alguma renovação mas sobretudo aos corredores muitas vezes bafiantes do Parlamento onde há debates que pecam pela falta de intervenção e de emoção e eu acho que o Francisco Rodrigues dos Santos é uma não diria uma surpresa porque para quem tem acompanhado o seu percurso com alguma atenção efetivamente é uma aposta que é um grande ganho para o CDSPP para os portugueses em todas as gerações por último gostaria de dizer que esta esta aposta eu creio que se esta aposta seguirá uma apresentação de um programa eleitoral arrojado também foi um processo que da parte do CDSPP tem merecido grande antecipação e antecedência com o ciclo que já que já houve do Ouvir Portugal também pelo coordenador do programa eleitoral Adolfo Mesquita Nunes vários processos que têm sido desenvolvidos e eu creio que está aqui um quadro bastante interessante para o debate parlamentar e o futuro do país estarem mais assegurados muito obrigado Cristiano para quem conhece o percurso da Assunção Cristas sabe que a antecipação é uma das grandes armas políticas que ela usa sempre como é que o PSD reage a esta apresentação de listas estão antecipadas e segundo a questão já tínhamos tido a chance de falar alguns dias atrás sobre a nomeação da Lídia para as europeias e agora o CDS está a responder também com uma cartada de muitos jovens para as legislativas como é que o PSD fica perante esta situação honestamente e para te responder diretamente à pergunta acho que o PSD fica um bocadinho diferente porque creio que não terá um grande impacto eleitoral por aí além em termos daquilo que poderia ter se tivesse aqui excluído três ou quatro jovens que integrou nas listas evidentemente não falando de Francisco Rodrigues dos Santos mas já lá vamos em primeiro lugar só pegar aqui nas últimas palavras do Francisco que me deixaram curioso nomeadamente em relação ao propse ao Adolfo Mesquita Nunes pela coordenação do programa eleitoral e deixa-me dizer que estou curioso para ver como é que ele vai nomeadamente propor na área de energia já que tivemos aqui o debate todo a falar da parte do conflito de interesses e do cuidado que devemos ter em termos de ética com a seriedade que o caracteriza esperemos que sim esperemos que sim esperemos que sim não devido mais os socialistas do que o Adolfo Mesquita Nunes e sem dúvida nenhuma Quanto ao tema em si da lista do CDS às legislativas bem isto da maneira que o Francisco apresentou isto vai ser tudo muito cor-de-rosa algodão doce chocolate nuvens mas a verdade é que tem havido alguma turbulência naquilo que é ou tem sido as reações pós apresentação das listas da parte do CDS nomeadamente o Francisco também referiu de uma forma algo interessante da Associação Crista estar mandatada pelo Conselho Nacional para indicar seis nomes em Lisboa e quatro no Porto estão aprovados a verdade é que o próprio quarto do Porto já foi um a mais porque estavam propostos três para o Porto e ela contra a vontade daquilo que era a distrital do partido indicou também a doutora Isabel Campos que é a líder do CDS Porto o problema da Associação Cristas nesta elaboração de listas e acaba por ser também e existência um bocadinho um problema do CDS é que o CDS tema em não perceber e é o maior problema do CDS que os partidos e a atividade partidária se constrói das bases para o topo e não do topo para as bases isso parece-me ser um problema que o CDS tem e que ficou novamente exposto aqui porquê? porque não foi só o caso da tomada de posição da Associação Cristas a escolher também o número 4 na distrital do Porto nós também tivemos Carlos Meira que era ex-presidente do CDS PP em Viena do Castelo e também ex-candidato à Câmara Municipal de Viena do Castelo a dizer e bem e a insurgir-se e bem com o facto de não querermos um candidato de Lisboa a concorrer pela nossa terra e a mim parece-me uma linha de pensamento que é importante considerar por outro lado também em Bragança tivemos a doutora Carla Tavares que se demitiu em protesto com aquilo que foi o método de escolha do cabeça de lista para liderar a lista do CDS em Bragança depois temos por exemplo também o caso do doutor Rui Lopes da Silva que também encabeça Coimbra ou o próprio caso da integração de Raquel Abcacis que encabeça Leiria mas foi já o ano passado candidato à junta de freguesia de Avenidas Novas portanto parece-me haver aqui um problema não sei se Cristas e o CDS Lisboa acham ou creem ter algum tipo de direito divino naquilo que é pertença às listas mas assim parece ser porque aquilo que Cristas fez foi pegar numa data de nomes do seu círculo nacional uma data de nomes do seu círculo de Lisboa e começar ali a distribuí-los quase como num jogo de tabuleiro pelos vários distritos sem dar grande cavaco àquilo que são as indicações das comissões políticas distritais poderá ser um processo legítimo será certamente senão não o fariam mas nós no partido e no PSD temos uma tradição um bocadinho diferente que é chegar aos presidentes distrital e dizer olá viva boa tarde já que conhece tão bem o seu território conhece tão bem as suas pessoas indica-nos lá por favor um nome para encaixar a lista em vez de virem essas direções diretamente da direção nacional depois evidentemente também dar para terminar um praise ao Francisco Rodrigues dos Santos que é um pessoa que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente mas admiro muito o seu trabalho político acho que tem sido uma voz muito inconformada naquilo que é a luta contra algum tipo de políticas e de forma de ação política que nos tem vindo a governar ao longo dos anos e é um grito geracional que importa ser dado mas não é o único jovem presente nas listas do CDS e confesso que nomeadamente houve um outro nome que me deixou algo confuso nomeadamente o caso do Sebastião Bugalho nós sabemos confuso em primeiro lugar porque nós sabemos que o Sebastião agora é jornalista mas já anteriormente enquanto foi jornalista pautou sempre a sua escrita por uma data de considerações não só sobre o PAS sobre o PSD mas também sobre o próprio CDS e a Associação Cristas e vejamos que chegámos ao ponto de termos o Sebastião Bugalho a escrever um artigo de opinião no ano passado a elogiar a Raquel Apecacis enquanto candidata à Junta de Freguesia de Avenidas Novas porque era importante o CDS apostar naquilo que são jornalistas portanto não sei se ele já estava a adivinhar de alguma forma uma possível candidatura ou um possível convite mas espanta-me sobretudo porque aí para terminar a minha intervenção porque é um jovem o Sebastião tem 23 anos o Sebastião é aqui de Lisboa é um independente e a pergunta que se deixa é e pegando acabando como tu começaste como tu terminaste a tua questão relativamente à Lídia Pereira a Lídia Pereira foi a caso única nos legislativos foi o número 2 mas há uma imensidão de deputados da JST nas listas às legislativas militantes da JST nas listas às legislativas e aqui no caso do CDS só há um jovem indicado pelo CDS da Juventude Popular que é o Francisco de JST eu pergunto eu pergunto se realmente haveria espaço para mais jovens ou não da Juventude Popular porque se é certo que havia porque foram jovens convidados e de alguma forma não sei se isso será também algum significado da Juventude Popular reconhecer que não consegue ou não tem quadros mais capazes do que o seu Presidente para assumir e só para terminar e mesmo em jeito de conclusão é o último parágrafo realçar porque é muito importante realçar aquilo que disse o senhor ex-deputado do CDS Rula Almeida em que o maior problema do CDS e da Juventude Popular neste momento a Juventude Popular inerência minha que eu faço é ou não conhece e não identifica aquilo que são novos valores fora de Lisboa ou o próprio partido não consegue captar ou gerar novos quadros capazes de se afirmar a nível nacional acho que fica tudo de dito Duarte para acabar uma intervençãozinha rápida toda a gente conhece o histórico de debate entre a Assunção Cristas e o António Costa como é que este novo grupo parlamentar dotado de tantos jovens nomeadamente uma figura bastante agarrida que é o Francisco Rodrigues dos Santos como é que o PS encara este novo esse renovado grupo parlamentar? Eu vou ter que roubar aqui um pouco as palavras ao Cristiano mas eu também diria com bastante indiferença eu vou ser tentar ser muito sintético não se nota normalmente na minha intervenção é assim em primeiro lugar eu acho que é de saudar a atitude da Assunção Cristas de anunciar já a lista acho que é uma atitude corajosa acho que é uma atitude que deixa claro aos portugueses qual é que será a lista e o que é que podem contar portanto isso eu acho francamente positivo e até desejaria que os partidos anunciassem mais cedo os seus candidatos sobre o conteúdo da lista portanto do CDS por um lado o vosso presidente do CDS acho que será uma boa adição claramente estou na minha universidade portanto terá sido bem bem formado não não mas acho claramente que será um bom acrescente ao parlamento e acho que também será construtivo para o parlamento em relação ao Sebastião Bugaio eu confesso que já não tenho tão bem a dizer porque este rapaz aparece no programa do Gosha e qual é a profissão dele é um jovem prodígio e qual é que porque é que ele é um jovem prodígio ele é um jovem prodígio porque quando tinha 5 anos isso queria ser subsecretário de Estado portanto isso pelos vistos qualificou para ser um jovem prodígio e mais prodigioso é alguém lhe chamar prodígio por causa disso é nosso jovem conservador de direita é verdade porque acho que foi muito bem apanhado sabem qual é que é o currículo deste jovem prodígio em primeiro lugar ele trabalhou um ano ele trabalhou um ano para o Wii é curioso falar sobre isso é muito curioso falar sobre isso especialmente porque ele nunca recebeu nem um cêntimo e uma pessoa que se diz jornalista e nunca conseguiu receber um cêntimo pela sua atividade enquanto jornalista eu diria que é francamente preocupante porque no fundo no fundo ele tem uma grande ele tem uma grande vantagem para a nação que é o sentido da abnegação que é trabalhar um ano sem receber salário mas Eduardo o jovem conservador de direita não é jornalismo portanto a informação que ele lhe transmite não é necessária não é toda a vida eu tenho conhecimento eu tenho mesmo conhecimento não se preocupem não pedi a declaração de rendimento sócio-se não se preocupe não se preocupe em quanto a isso porque eu tenho mesmo conhecimento que durante o i ele efetivamente não recebeu não vou dizer quais é que são as minhas fontes mas confia em mim isto não sei se confio muito nas tuas fontes não é em ti o fim de nós terá que ser a minha honra a valer-me bom agora em relação ao facto de ter uma lista mais jovem ok é aqui principalmente que eu queria dizer as minhas considerações é assim duas coisas essenciais ok por um lado eu acho que a representação não tem que ser por identidade ou seja por exemplo no caso das eleições americanas eu acho que o Bernie Sanders conseguirá porventura representar melhor os interesses das mulheres especialmente as mulheres pobres do que Hillary Clinton o que significa que não precisamos de uma mulher para representar os interesses das mulheres necessariamente nem precisamos de um negro para representar o interesse dos negros nem precisamos de um pobre para representar os interesses dos pobres não tem que haver essa relação direta às vezes é bom e obviamente que é bom o parlamento ter pluralismo e ter representação das várias franjas sociais mas não é condição sino con on de conseguirmos que essa agenda seja feita por termos lá um homossexual que não conseguimos ter heterossexuais a defender a agenda sexual homossexual com isto o que eu quero dizer que não é preciso ter lá jovens no parlamento para conseguimos uma política jovem e porque é que eu acho que isto do CDS até vai sair um bocado furado porque se nós olharmos bem se os jovens estiverem um pouco atentos aos programas de facto eles não vão mesmo votar no CDS e porque é que eles eu acho que não vão mesmo votar no CDS não é isso que as eleitorais têm dito as sondagens eu acho que é mesmo bom ver as sondagens faixa etária faixa etária se me permites se me permites eu acho que as sondagens serão ótimas quando virmos como é que ficou o resultado na urna e efetivamente quantos jovens é que vão votar no CDS e vou-te só dizer não precisam de ser encomendadas nós vamos ver no final nas próximas legislativas em outubro qual é que será a composição do parlamento e depois aí vamos ver qual é que foi a frase dos jovens um minuto para acabar ok muito sucintamente porque é que os jovens se forem inteligentes não votam no CDS porque as medidas do CDS não são amigas dos jovens vamos olhar por exemplo para as propinas muito rápido do grupo parlamentar do grupo parlamentar não estou a falar do programa político do CDS vou chegar lá é muito rápido em primeiro lugar com as propinas foram completamente baixas as propinas o modelo do CDS defendido para as universidades assemelha-se a Inglaterra e para as famílias deixa-me terminar o modelo do CDS para a universidade é um modelo que se assemelha ao modelo inglês e que deixam os jovens endividados a matéria em que o PSD e o CDS votaram em matéria laboral levaram mais precariedade do jovem pelo contrário o que nós temos no Partido Socialista é um baixo das propinas manuais gratuitos até ao 12º ano e uma política de trabalho muito mais vista portanto o que é que nós chegamos nós chegamos que temos um partido que claramente tem medida para os jovens e temos um partido que tem lá jovens mas não faz política de jovens é engraçado o Cristiano tinha pedido 10 segundos para fazer uma intervenção eu não sei se os posso dar não sei se o que posso não é só para terminar e referir-me que eu não consigo ouvir o Duarte para já quando estou a ouvir o Duarte é preciso estar com uma rede grande para ter certeza que se apanha tudo porque vamos lá ver e tentando pegar naquilo que foram os pontos mais ou menos florecais da tua intervenção em primeiro lugar não temos tempo para pontos fundamentais da intervenção vai ser um único ponto fundamental e é para devolver com uma pergunta muito direta e deixemos o Duarte terminar o programa se o nosso caríssimo moderador assim o achar mas Duarte tu não podes vir para este programa dizer que o Sebastião Bugalho não é a pessoa mais indicada para integrar a lista do CDS às legislativas porque ele foi jornalista durante um ano sem ser pago onde é que essa pergunta é muito interessante porque teve em discussão durante muito tempo aquilo que era o currículo da Maria Begonha e toda a gente que eu ensino a Maria Begonha trabalhou e trabalhou em funções públicas vamos lá vamos lá vamos lá não andam a receber a voz vamos lá sóne-se sóne-se o cargo da Maria Pública trabalhou no público enquanto assessora assessora certo? não o Sebastião o Sebastião o Sebastião o Sebastião o Sebastião assim não dá assim não dá podes falar sem ninguém te interromper e por favor deixa-me a mim também falar sem ninguém me interromper isso para dizer o quê? que tu não podes ser intelectualmente desonesto ao ponto de dizer que o Sebastião trabalhou como jornalista e depois de um ano como assessor na Câmara Municipal de Cascais não pode estar na lista do CDS porque é do CDS e dizes que a Maria Begonha de certeza e é essa a pergunta que eu te deixo é se achas que a Maria Begonha deve integrar a lista do Partido Socialista tendo em conta que tem exatamente o mesmo currículo académico que o Sebastião com a diferença de o Sebastião ser mestre e a Maria Begonha ser pós-graduada tendo desempenhado exatamente as mesmas funções profissionais ao longo da vida com o acréscimo do Sebastião ter sido também jornalista eu respondo eu respondo Francisco Amaz tem último isto tem disto um topo em CDS último segundo 10 segundos está bem dizer-te enfim o Cristiano falou aqui de alguns atritos que eventualmente eu acho que devem ficar na esfera dos partidos e ser resolvidos mas parece que é uma exclusividade do CDS-PP nós temos um ato eleitoral dia 26 de Maio sobre o qual o PSD só já se pronunciou dizendo até que não vai participar na campanha eleitoral por falta de representatividade da sua estrutura na lista às europeias portanto enfim isso é um tema que cada partido tem as suas divergências e dentro de partidos plurais é normal no Partido Comunista Português esses temas nunca surgem porque não há esse espírito crítico e em relação ao Duarte enfim eu fico muito na dúvida face a estas fontes que o Duarte aqui apresenta mas não posso deixar deixar curioso primeiro que seja um representante da JTS a fazer aqui uma análise tão crítica ao currículo de um candidato por parte do CDS-PP e acreditando que eu não acredito na fonte que na informação que é aqui prestada é uma profunda falta de solidariedade pela precariedade dos jovens trabalhadores muito obrigado não vai ser precário eu preciso ser trabalhador ele nunca foi trabalhador é com estas provocações que quero agradecer a vossa presença a todos e dizer que voltamos a ver para a semana obrigado e boa noite